Das ruas pra que escola das escolas? Das ruas! Uma vela sinistra na madrugada, filha da puta assassina de farda, se ele estiver, tenta correr, mas se ele sacar, o final é você. É que a peniferia é... Coseque que podia estar na escola, mas estar na rua é pedindo escola, tentando ganhar um estroco, vendendo bala no farol, debaixo da canissol, descalços. Não assalta o guente que queima a sola dos seus pés, mas eles já nem sentem mais. Só querem ajudar a cagar as contas, já que não recebe ajuda nem do próprio pai, que quando foi embora, deixou uma cheia de monta pra pagar, e só lutar, vencer, que eles vai ter um barraco pra morar. Tô aqui falando da vida sofrida, mas pra falar desse tema já vinha de mim, calo, porque a periferia é pó, mas eles sabem, branco de branco se vai, lutou mais preto de preto, mão pro alto, se vai assalto, já dizia caiá, se vê um pivete usando droga, já liga pra PM, se achando tal, mas você não falou nada da vez que você, o Zomão, só lá no Vale do Pantanal, né? E é nesse verso que a história de Corré, porque vocês esquecem dos 80 tiros, e ainda achou mais árbitro de herói? Mas é que cês tá brissando, mano, prestando mais atenção, um dia cês plantam arma, agora vai colher corpo no chão. Mas a vida não é, e eu particularmente até queria que fosse. O daqueles livros românticos do tipo John Green, mas dessa vez o pai de família saiu pra passear, ninguém imaginava que ele seria seu fim. Então eu vim aqui criticar mais uma vez uma realidade. Porra, cês elege o Dória, agora a gente vai machucar H4 e tem que estar na passagem? E em vez de resolver o caso daquele que se diz Deus, você chama João. Hoje diminui as estatísticas das meninas que foi acusada no busão. Cês tão dando mais hipopo pra dar mais, que fala que eu só posso vestir rosa, mas azul não. Porque a periferia também é pobre, e eu só venho aqui pedir pra que vocês parem de cortar verba, e invista na educação. Mas pra eles vale muito mais a pena se preocupar com qual princesa Elza no final de Frozen 2 vai beijar. E falando nisso, eles querem censurar a nossa cultura, mas eu ainda quero poeta escrito na minha sepultura. E anota aí, a periferia é só pó, mas os moleques da minha quebrada são demais. Eles vão sair dessa vida, vão ficar tudo ricos, e ainda vão voltar pra mostrar preciso como é que faz. Porque hoje estamos pique poetas no topo, só que dessa vez não aceitamos menos que o tronco. E quando tudo isso acontecer, estaremos ricos aqui pra provar que a escrita não só pode, mas que ela vai nos salvar, até porque a periferia é levopor e cita.